Ah, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, vamos pegar aqui, puxar um pouquinho aqui pra cá E vim aqui, nos desculpem, mas, mas, não tem jeito, mas, 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 mas Ai, meu paizinho, ai, meu paizinho, ai, agora sim, agora o atacimento, ai, liberou nós, ai sim Ai, meu pai do céu, cara Agradeço a você que acessa o meu canal, que assiste meus vídeos Eu não aqui só, no Marabalismo Apesar que eu vim, deixar a esquerda, pode ter que empurrar a velocidade Agradeço a você, no Marabalismo Pesta-feira, bonita, bonita, mais brosa Domingo eu vou subir pra Cunha Vou dar um sentar na casa do Rafael Pascoaleno Já fez vários convites Domingo eu vou subir lá Ele vai pintar uma Firebrave Eu vou subir lá pra dar uma olhada na cor da máquina Amanhã ele vai descer de Cunha E vai deixar uma peça pra gente fazer a tinta dela Ai, eu vou levar no autódromo pra ele No autódromo, olha Vou levar no cartódromo pra gente clara no recinto Ai, se já estiver andando lá, treinando, já Vamos fazer um vídeo lá também Vamos fazer um vídeo lá também Ai, ô Beninho Aqui, ó Venenosa a tinta mesmo Não. E a gente chama Num, ali, só Não soz Ministério Então, você já, vai tentar nós Vamos fazer um vídeo lá D山登場 Tomara que acertou o áudio desse microfone Viu que tá osso Ajustar o áudio desse microfone, tio Tá feio Ih, é hoje Titia Pode vir, pode vir Alô Pera aí, titia Daqui a pouquinho a senhora passa Vai esperar o cara da moto passar Aí sim Aí Nossa, que anda Vai esperar o cara da moto Aí sim E é hoje, tio Pelo peito A bagaça lá embaixo Deixa eu olhar aqui Tem alguém passeando aqui Nada Cerou, limpou, é nó Aí, ó Selão Fazer e a dor Caramba, tio Tá movimentado aqui Não tem alguém do ano não A crise não existe É psicológica Não existe crise É psicológica Hora que melhora Falou que nem é vocês Por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Bom fim de semana a todos Beleza? É nó Parou Parou